Vocês querem aprender a fazer essa opção de salada de repolho com uvas passas, tomatinho bomba, mini cebola roxa cozida e um molho que combina perfeitamente bem com ela? Assista esse vídeo até o final. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Zélia Cabral. Mais uma vez eu estou aqui para trazer uma receita para vocês. Simples, fácil e deliciosa como sempre. Hoje eu estou trazendo para vocês uma salada de repolho com uvas passas, tomate bomba, mini cebola roxa cozida. Vocês vão amar essa receita. O que é que vamos precisar para a nossa receita de hoje? Repolho, tomatinho bomba que já está aqui cortado ao meio, mini cebola roxa cozida e uvas passas. Antes de iniciar a nossa receita, eu quero agradecer a Deus pelo meu pão de cada dia. Que nunca falte em minha mesa, nem na mesa de todos aqueles que tem pão. Você vai iniciar. O primeiro passo é... Vamos cortar esse repolho ao meio. E você vai cortando ele bem fininho. O mais fininho que você puder. Então, gente, está aqui, ó. Bem fininho, como vocês estão vendo. Tem pessoas que dizem que não conseguem. Conseguem sim. Com lindar é assim. Só precisa de jeito, de carinho. Um pouquinho de paciência. Que você vai fazendo sem muito esforço. Só precisa de uma faca molada. Que você vai deixar do jeito que você quer. Exatamente assim. Pronto. É isso aqui, gente. E já está o suficiente. Aqui eu guardo para uma outra receita. Agora, eu vou acrescentar o tomate, viu? A uva, as passas. Isso tudo é opcional. Se vocês não gostaram, pode trocar por algo da preferência de vocês. A cebolinha. Está pronta a nossa salada. Eu vou ensinar para vocês como fazer um molho maravilhoso para essa salada. Agora, eu vou reservar. E vou ensinar para vocês a fazer esse molho. Que combina perfeitamente com essa salada. Nessa mesma vasilhinha que eu tirei o tomate. Suco de meio limão. Vou passar aqui nessa peneirinha. Uma colher de chá de vinagre. Uma colher de chá de mostarda. A mesma quantidade de azeite. Você vai misturar bem. Certo? Vai ficar dessa forma. Você vai colocar na molheira. E vai levar para a mesa. E só vai colocar esse molho na hora de servir. Algumas pessoas gostam sem o molho. Outros gostam com o molho. Vocês viram que eu não coloquei sal. Mas é opcional. Se vocês quiserem, pode colocar. Fiquem à vontade. Para o vídeo não ficar muito longo. Daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Eu quero oferecer essa salada a todos os meus seguidores de cada canto do mundo. Meu múltimo obrigado. E pedir carinhosamente que vocês continuem assistindo os meus vídeos cada vez mais. Compartilhando. Assistindo até o final. Deixando o seu comentário. Minha eterna gratidão. Não esqueça, gente. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Gratidão a Deus. Gratidão a todos vocês. Por mais esse vídeo. Por mais esse trabalho. E até o próximo. Se assim Deus nos permitir. E até o próximo. E até o próximo. Obrigado.